Aí vem para o ataque o Pimentinha, tenta investir na grande área, passou bem pelo Vitor Hugo, entortou o Pimentinha, bom cruzamento, olha o toque de cabeça! Gol do Sampaio Correia! É dele, é de Jones, aos 23 minutos o Pimentinha tirou o Vitor Hugo para dançar, levou para o fundo, cruzou, e o Jones deu um lindo toque de cabeça para tirar do Fernando Pras, um para o Sampaio Correia, zero para o Palmeiras, Robinho levantou na área, olha o toque para o meio, a bola sobrando o Vitor Hugo! Gol do Palmeiras! É dele, é de Vitor Hugo aos 4 minutos, empata o jogo! Foi na pressão, foi no calor, foi no sufoco, Vitor Hugo tirou da marcação, girou bonito e bateu no cantinho! Um para o Palmeiras, um para o Sampaio Correia! Recupera para o Palmeiras, se aproxima da área, rolou a bola, corta a luz do Rafael Marques, boa chegada do Lucas, já está na área, bateu cruzado, olha o desvio! Gol do Palmeiras! Palmeiras! É dele, é de Cristaldo aos 10 minutos, vira que vira o Palmeiras! E põe de novo as mãos na classificação, Lucas cruzamento na medida, o mergulho do Cristaldo e a bola balançando a rede! Devolveu o Vitor Hugo, vai voltar para o Luiz Otávio de cabeça, olha só Dudu, tem a chance de aproveitar no erro! Dominou a frente do goleiro, esperou, rolou, Zé Roberto bateu! Gol do Palmeiras! É dele, é de Zé Roberto! Aos 21 minutos, um gol que pode matar o jogo, que pode consolidar a classificação do Palmeiras! Foi um erro clamoroso do Luiz Otávio, deu um presentaço para o Dudu, que teve calma, que teve tranquilidade, que teve frieza para esperar o momento certo de rolar a bola, no capricho! Com habilidade, Livrou, se bateu, buscou o canto, deu o repote, Juan vai buscar Dudu, foi para o chão, é pênalti! Derrubado na grande área o Dudu, o árbitro não teve dúvidas! O Fábio Filipos apontou a penalidade do Gil Mineiro no Dudu, deu cartão amarelo para o camisa 2 do Sampaio! Está aí o lance, olha só! O Gil Mineiro deslizou no carrinho, foi imprudente ali na grande área, o Dudu estava controlando a bola, acabou derrubado! Ele vai reclamar que tocou a bola, mas ele acerta o tornozelo, a perna esquerda do Dudu ali... Já vai Zé Roberto, bateu, pegou o goleiro, olha o rebote, Kelvin! Gol do Palmeiras! É dele! É de Kelvin! Aos 34 minutos! Juan salvou na cobrança, mas no rebote o Kelvin! Pegou a sobra e mandou... Vai para o lance Gabriel, recuperou para o Palmeiras, fez o cruzamento, boa a bola, olha o toque! Gol do Palmeiras! É dele! É de Zé Roberto! Agora de cabeça aos 47! 5 para o Palmeiras, 1 para o Sampaio Correia! Uma jogada que reuniu os méritos do Egídio, que acreditou numa bola que estava perdida lá pela ponta! Cruzou na medida, na cabeça do Zé Roberto!